Amigos eleitores, eu sou o doutor Rogério Lanzotti e na qualidade de advogado e candidato a vereador em São Paulo irei trabalhar na criação de projetos de leis que atendam as necessidades da segurança, saúde e educação. O meu maior objetivo é lutar pelos direitos sociais do cidadão paulistano. Temos muito trabalho pela frente e conto com a sua confiança. Doutor Rogério Lanzotti, 51777.